E olha gente, uma lanchonete foi assaltada hoje de madrugada no Jardim Vale do Sol, Zona Sul de Prudente. Me dá as imagens do local. É esse estabelecimento aí, pessoal. De acordo com a Polícia Civil, um homem estava ali armado, anunciou o roubo. Bom, ele fugiu ali com documentos do dono da lanchonete também e R$ 3 mil em dinheiro. Hoje pela manhã a gente está observando que o estabelecimento ficou fechado, né? Apenas ali para contagem, enfim, arrumação na parte de dentro após esse crime. O caso já está sendo investigado e até agora ninguém foi preso.